A Polícia Civil de São Mateus investigará uma situação que envolve o maus-tratos aos animais. A polícia já tem todas as informações desse suspeito, nome, bem como também as informações de onde o mesmo mora. O povoado é o povoado centrão, zona rural da cidade. É de lá que vem esta ocorrência para o delegado e sua equipe investigar. Segundo as denúncias, juntamente com alguns registros que mostram um animal que estaria preso ali em um determinado terreno, mas o que chama a atenção é que a sua boca estaria amarrada com arame farpado e um pedaço de madeira. Fato esse que, segundo populares, teria sido a prática por parte de um homem que estaria revoltado com o animal, pois o mesmo teria comido ali em seu pasto um determinado capim. Fato esse que gerou revolta para este homem que a polícia já sabe quem é e que irá instaurar este inquérito policial aqui na delegacia para intimar e ouvir este homem, para ele se explicar à justiça por esse fato que revoltou o populares da cidade ao tomar reconhecimento. Essa ocorrência já chegou para o delegado e ele enviará, nas próximas horas, a sua equipe policial até o povoado, para que ele possa trazer mais informações e fazer um levantamento mais aprofundado acerca desta situação. O nome do homem já está com o delegado, a identificação e também aonde ele mora. Nas próximas horas o delegado com certeza terá mais informações acerca deste indivíduo, por que ele fez isso. O certo quer dizer mais um dos casos registrados em São Mateus na semana passada. Um outro caso também foi registrado aqui, mas como o delegado falou, todas as situações foram averiguadas e o caso descartado pela polícia, pois a alegação do homem seria uma revolta com o animal por ele ter arrancado uma orelha de uma de suas ovelhas. Fato já esclarecido e será a mesma coisa feita com este homem, que teria feito esta maldade com este jumento na zona rural do município de São Mateus.